Olá, seja muito bem-vindo a mais um tutorial e neste tutorial vamos aprender a adicionar exatamente esse botão WhatsApp no seu site. Quem fala contigo é o Peter, sou o gestor do produto e fico muito feliz em estar te ajudando nesse processo. O objetivo desse botão é bem claro, é com que a gente tenha a opção de captar leads no nosso site com uma ferramenta muito popular que é o WhatsApp. Então assim que o usuário do site clicar aqui, ele vai ter um formulário para poder realizar o cadastro e nos enviar uma mensagem. Qual que é a diferença entre ter um botão WhatsApp que simplesmente direciona para o WhatsApp, entre ter um botão WhatsApp que precisa dos dados do usuário para te enviar uma mensagem? A diferença é que você está construindo sua lista, então você precisa pegar esses dados para poder entrar em contato com ele. E também ter uma organização dessas conversões. Diferente de você enviar ele diretamente para o seu WhatsApp, pode acontecer ele não te enviar nenhuma mensagem e você acabar perdendo essa oportunidade. Então a ideia é ter uma ferramenta que te possibilita captar dados de contato para utilizar como ferramenta de conversão, entregar para os seus vendedores para que eles possam estar entrando em contato com essas pessoas que se cadastraram. A gente vai adicionar esse formulário, esse botão no WhatsApp, bem nesse site do WordPress utilizando o Elementor Pro. Peter, não tenho o Elementor Pro, não utilizo o WordPress. A gente vai gerar um código de script e ele é padrão para inserir em qualquer ferramenta de landing page para você ter esse botão do WhatsApp lá. Dentro do Venda Fácil, a gente vai no menu Integrações, vamos adicionar. Aqui ó, Iniciar Integração com o WhatsApp. Ao clicarmos aqui, vamos preencher com o nome. Você pode especificar, se for uma landing page específica, vou botar aqui, landing page, LP de landing page. Agora a gente precisa preencher com o número para o qual o usuário vai ser redirecionado. É importante você colocar aqui um WhatsApp válido, de preferência o WhatsApp da sua empresa. Vou botar um número fictício. Porém, eu vou te mostrar na prática. Nossa terceira opção é selecionar para onde a gente quer direcionar esses leads. A gente tem a opção de nenhum vendedor ou vendedor específico. No meu caso, eu só tenho um vendedor porque essa é uma conta de teste. Poderia ter outros vendedores aqui para eu direcionar. Eu, particularmente, recomendo em deixar em nenhum vendedor. Toda vez que alguém preencher aquele formulário do botão do WhatsApp, será esse lead, esses dados, será enviado para nova oportunidade, novos leads. E qualquer vendedor pode entrar em contato e conduzir esse lead pelo funil de venda. Quando tem um vendedor específico selecionado, esse lead será direcionado, redirecionado, enviado só para esse vendedor específico. Por padrão, recomendo deixar em nenhum vendedor. Vamos salvar. No nosso caso, né? Continuar. Assim que a gente cria essa integração, gera esse código para a gente e basta a gente copiar clicando nesse botão. Cliquei aqui e esse código está na minha área de transferência do computador. Perceba que se você ler, você vai entender onde você tem que inserir esse código. Clique no botão ao lado para copiar o código de integração e a edicione em seu site antes da TagBuddy. Você pode adicionar em qualquer plataforma na TagBuddy. Quando eu clico aqui, eu copio o código. Vamos para o WordPress. Dentro do WordPress eu vou para Elementor. Aqui eu vou para Código Personalizado. Peter, eu não tenho o Elementor Pro, mas utilizo o WordPress. Você pode instalar um plugin de script e adicionar esse script na TagBuddy. Aqui a gente vai em Adicionar Novo. A gente vai em Nomear. Importante, vamos selecionar o Buddy. Perfeito? E vamos colar o código. Colei o código, apareço aqui e irei publicar. Temos a opção de adicionar em partes específicas, mas no meu caso eu vou deixar em todo o site. Código salvo. Podemos ir para a página. Atualizar a página. E o botão irá aparecer. Agora, iremos fazer um teste. Assim que eu preencher esse formulário, eu vou ser redirecionado para o WhatsApp da empresa e esses dados serão enviados para o nosso sistema, para a nova oportunidade ou novo lead. Vou fazer o teste. Vamos fazer o teste. Estou aqui. Vamos preencher. Vou enviar. Fui redirecionado exatamente para o número que a gente adicionou lá na criação do nosso botão. E o lead será enviado para a nova oportunidade, onde qualquer vendedor pode vir aqui. Aqui, aba vendedor. Selecionar. Conduzir para a próxima etapa do funil. Iniciar o atendimento. Nesse caso, nós temos aqui a nossa integração via WhatsApp, o botão WhatsApp para o nosso site criada. Espero ter ajudado. Caso tenha alguma dificuldade, caso tenha alguma dúvida, sugestão, você pode clicar nesse botão e enviar a sua sugestão. Agradeço mais uma vez o seu apoio, a sua presença, a sua determinação com o nosso time, com o nosso sistema, com o seu negócio. Grande abraço e nos vemos em próximos tutoriais.